Até tratamento para estresse tinha. A Ruth aproveitou a sessão de auriculoterapia. Para aliviar o estresse, aliviar um pouco do cansaço, ansiedade. Foi montada uma estrutura para 120 serviços no Parque da Lagoa, no Parque Industrial João Brás. Exames, vacinação, emissão de documentos, distribuição de mudas, cadastros para empregos, atendimento social, um mix de serviços oferecidos pela Prefeitura nos Vaptvupdes e uma repaginada na região. Nós damos assim como se fosse uma geral no bairro, uma saneada geral. Então nós olhamos os aspectos de construção civil, que seria de iluminação, tratamento do asfalto, recapeamento, tratamento de buracos, troca de meifios, pinturas, fazemos revitalização dos parques, também de bueiros, boca de lobo, galerias de água pluvial, reforma de escolas. Para quem não conseguiu vir no sábado, os atendimentos continuam até meio-dia de domingo. Só nessa edição, 37 bairros foram atendidos e a intenção da Prefeitura é fazer pelo menos dois mutirões como esse, todos os meses. Mutirão é isso que você vê aqui, viu? A população, o poder público se desloca para o meio do povo. Aqui as pessoas trazem os seus problemas, suas reivindicações, suas observações e com isso a administração vai se aperfeiçoando. Muitas vezes as pessoas não têm condição, às vezes nem de pagar uma passagem, então vem para um mutirão e consegue fazer muitas coisas num dia só.